Alegre, criativa, diversa, colorida. Não é à toa que a editora do Brasil é a bicampeã como a marca mais lembrada pelas escolas brasileiras. Cheia de novas ideias, de olho no futuro e aprendendo a cada processo. Aqui na Brasil, inovação é brasiliense. Inovação é a essência de como agimos e nos adaptamos. Parceira, calorosa, corajosa. Temos orgulho de fazer o que fazemos, apoiar professores e estudantes em suas jornadas. Estamos lado a lado com os educadores de todo o Brasil, para todas as horas e todos os desafios. Assim, com milhares de educadores, criamos o jeito de ser da Brasil. Pois para nós, o valor coletivo está na parceria e na integração. Nas quais a mistura de cada colaborador, professor e aluno potencializa os resultados. Afinal, o saber individual é o que gera impacto no sucesso que obtemos. Atenta, otimista, surpreendente. Nossas soluções didáticas, criativas e inovadoras são a expressão da nossa força e fé no futuro de cada estudante. Nosso superpoder é tornar o processo de educação positivo e encantador. Afinal, educar é dever e encantar é poder. Resiliente, ambiciosa, determinada. Caminhamos com a confiança de quem está há 80 anos inovando a educação brasileira. E para nós, isso é só o começo. Fazemos o que nos dá orgulho de compartilhar com o mundo. Cada uma de nossas ações é transparente e inspira a admiração. Feita de Brasil para o Brasil. Editora do Brasil. Transformando o país pela educação.